Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Gustavo Ribeiro e hoje estou muito feliz de poder, enfim, concretizar o sonho de iniciar uma leitura conjunta da obra de Jung. Para isso, eu gostaria de convidar você para participar dessa aventura comigo. Vamos lá! Eu imagino que não seja surpresa para ninguém que o texto que eu escolhi para iniciar esse projeto de leitura conjunta seja o texto Fundamentos de Psicologia Analítica, já que num outro vídeo aqui do canal, eu já havia tratado com vocês de por onde começar a leitura da obra de Jung. Lá nesse vídeo, eu defendo esse texto como um bom ponto de partida para começar a se aventurar pelas obras do Jung. Então, vocês podem encontrar esse texto nas obras completas do Jung, aqui no volume 18.1, A Vida Simbólica, ou vocês podem encontrá-lo também publicado de forma avulsa, separado, portanto, das obras completas. Eu vou deixar os links aí no campo da descrição do vídeo e dos comentários para quem quiser dar uma olhadinha nesses livros. Do que é que se trata então esse texto Fundamentos da Psicologia Analítica? A gente sabe que esse texto foram conferências proferidas pelo Jung em 1935. Ele proferiu essas palestras para uma plateia de médicos, aproximadamente 200 médicos, numa clínica chamada Tavstock. E ali ele está tratando de diversos assuntos relacionados à Psicologia Analítica. A gente tem que considerar que o momento na qual essas palestras foram publicadas era um momento histórico muito difícil em toda a Europa e, embora o tom dessas conferências seja construtivo, sensível e muito educativo, ali nas palavras do Jung, a gente consegue ver que a Europa estava um caos. Os nazistas tinham acabado de subir ao poder e, quatro anos depois, começaria a Segunda Guerra Mundial. Então, as coisas não andavam bem pela Europa nesse momento. Mas isso é uma questão de contextualização histórica. que eu vou trazer de volta aqui para essa questão do texto. Porque nesses fundamentos de Psicologia Analítica, então, o Jung teve um momento de apresentar uma fala de aproximadamente uma hora e depois ele era questionado pela plateia, por esses médicos. Então, no texto, a gente encontra a transcrição tanto das palavras proferidas pelo Jung, mas também das perguntas e respostas da interação dele com a plateia. Então, isso é muito gostoso de ler e o mais legal é que todas as transcrições que foram feitas dessas palestras e dessas conversas foram conferidas e aprovadas pelo próprio Jung. Então, a gente tem a confiança de que foi um texto bastante fiel ao momento que representou essas palestras. Então, de um modo geral, o que o Jung está abordando aqui nesses fundamentos de Psicologia Analítica? Ele está falando muito da teoria dele, da estrutura e do funcionamento da psique conforme a Psicologia Analítica, mas ele também está abordando os métodos empregados por ele na investigação da psique. Então, ele está falando do seu teste associativo de palavras, ele está falando muito da imaginação ativa e está falando da análise dos sonhos. Em alguns momentos aqui, ele também vai ser questionado em relação à transferência e ele vai responder alguma coisa sobre o ponto de vista dele em relação à transferência. Eu estou super curioso para ver isso. Para a gente poder avançar nessa leitura do Jung, eu trouxe também aqui alguns livros de apoio. Eu vou usar esses livros de apoio junto para que, em caso de dúvidas, eu possa recorrer a eles, eles possam me ajudar a compreender melhor. Então, o primeiro que eu queria destacar é o Memórias, Suas e Reflexões, que é a autobiografia do Jung. Então, penso que vai ser bastante proveitoso poder ler a obra do Jung e, juntamente com Memórias, Suas e Reflexões, poder ir acompanhando o cenário de vida e obra, dado que são coisas indissociáveis, principalmente aqui na questão do Jung. Um outro livro também que eu queria destacar é esse livro que se chama Jung, O Mapa da Alma, uma introdução de Ray Stein. Esse livro é bem facinho de ler, ele é curtinho, tem os tópicos de forma bem didática e eu acho que se em algum momento aparecer aqui alguma dúvida na leitura do Jung, certamente é um livro que eu vou querer recorrer. Um outro texto que eu queria destacar, eu não tenho ele aqui em livro físico, porque eu estou lendo ele em PDF, é o livro Jung, Vida e Obra, da Nise da Silveira. Esse livro é um clássico para quem ainda não está muito aclimatado com os conceitos do Jung, então eu vou deixar o link também no campo das descrições para quem quiser conhecer esse livro, eu acho que certamente eu vou utilizá-lo em algum momento aqui da nossa leitura. E por último, essa semana eu estava dando uma folheada nesse livro, que se chama Compendio da Cambridge sobre Jung, e é um conjunto de artigos de analistas jungianos da Cambridge, e eu achei um artigo muito interessante que me matou uma curiosidade que eu já trazia há muito tempo, que era algo escrito sobre a contextualização histórica do momento do surgimento da psicologia analítica. Esse texto, então, trata muito desse momento de efervescência do pensamento europeu, que foi muito influente sobre o Jung na construção da psicologia analítica. Então eu gostei muito desse artigo, e vou deixar também aqui o link para a recomendação, se alguém se interessar por ele. Eu gostei bastante. Então chega de enrolação e vamos às datas. Como que eu pensei a gente conduzir esse projeto de leitura conjunta do Jung? A gente não pode esquecer que a gente também tem o projeto de leitura de Freud. Então, esses vídeos sairão sempre aos domingos, tanto os de Freud quanto os de Jung. E para dar tempo aí de todo mundo se organizar com eles, até porque eu sei que tem colegas que estão participando dos dois, o que eu resolvi fazer? A gente solta um vídeo semanal sobre Freud, um vídeo semanal sobre Jung. Então, as datas que eu propus aqui são datas quinzenais. Ou seja, no final de semana que vem sai o vídeo sobre Freud, no outro final de semana sai o vídeo sobre Jung. Então, quais são as datas? Vamos lá. Hoje, dia 28 do 3, esse vídeo inaugural, para a gente poder estabelecer esse ponto de partida. Daqui 15 dias, no dia 11 de abril, a gente vai aqui, então, discutir a primeira conferência do texto. No dia 25 do 4, a segunda conferência. No dia 9 de maio, a terceira conferência. No dia 23 de maio, a quarta conferência. E no dia 6 de junho, nós encerramos a leitura desse texto com a quinta conferência e as conclusões de como foi a leitura de um modo geral. Então, a gente tem aí, a cada 15 dias, a publicação de um novo vídeo com uma dessas sessões que eu acabei de falar. Não se preocupem que eu vou deixar essas datas também todas no campo de comentário para poder facilitar a organização das agendas de todo mundo e que todo mundo possa ler juntos. Então, espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Coloquem aí no campo dos comentários se você gostou, se você acha que não vai funcionar bem desse jeito que eu propus. Pode colocar suas críticas, comentários, sugestões. Sugestões de textos também, textos de apoio, textos do Jung, que você queira ver aqui abordados no canal. E vamos caminhar juntos nessa aventura magnífica que é mergulhar na obra de Carl Gustav Jung. Um abraço para vocês e até o próximo encontro no dia 11 de abril com a primeira conferência. Tchau!